Essa é a modelo Savannah, e o conteúdo bem quente dela tá em promoção na FanFever por apenas R$19,90. Acesse fanfever.com barra Savanacoss e veja tudo que ela não pode postar aqui, hein? Aí fica ali, só que ele não fica... Mas ele vai ficar de pau doido, porque você tá comendo tudo dele, ele gosta... Ah, tá, é tipo... Ele vai sentir muita dor, mas é isso que gosta. E aí ele gosta dessa dor também. E o saco vai ficar prensado ali. É, porque prende debaixo do saco e murcha aqui, ó. O saco é a trava. É. Quanto mais te esculachar, mais ele gosta, entendeu? Quanto mais... E a chave fica com você. Fica comigo. Tá vendo que a gente descobre uma coisa nova. São quatro anos do podcast. Cada programa não é possível. São mais de 300 episódios. Eu nunca tinha visto essa canola peniana. Você nunca tinha visto? Não. Nossa, a maioria dos meus clientes adoram. Você é dominadora? Eu gosto de dominar, da majudeada. Eles devem te procurar já nessa intenção, já. Mas você não tem cara. É porque a maioria dos meus clientes são fetichistas, né? Vamos falar disso? Por mais que não apareça. De fetiche, especificamente. Sim. Além de prender a rola dos caras na gaiola, o que você curte fazer? Você pode bater e amarrar? Olha, eu gosto de Sei, que é os caras que tomam a própria porra. Ah, Nilce. Uou. Como que é o nome? Como que é o nome? Sei. 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 Como se fosse uma sigla. Não me pergunte o que significa inteiro, porque eu não vou saber. Mas é o cara que bebe porra. É. Eu gosto de SPH, que é a humilhação de pau, né? Tá. Gosto... Descritiva, né? Humilhação de pau, assim, você pinta incrivelmente minúsculo. É. Ou é aquele humilhação de pau, sei lá, bater no pau, toma chute, porque você põe muito pequeno. É... Como que é o... Como que fala? SPH? É. Gosto também... Mas você gosta? Eu adoro. Não, mas eu não tenho ideia. Eu gosto muito. Faz o maior prazer da minha vida. Que é tipo o quê? Dá uma amostra pra gente, assim, só... O cara vai me mandar ou... Eu diria que é um pinto muito pequeno. É incrivelmente pequeno. Micropênis. Micropênis. Eu falo, nossa, você deveria ter vergonha de mostrar isso na rua, você não acha? Mas eu tenho orgulho dele. Orgulho? Ele não machuca ninguém. Literalmente, né? É. Mal dá pra ver? Tão pequenininho assim. Tô mal. Tô me sentindo mal. Só rindo de você mesmo. E aí o cara geralmente tem tesão, né? Gosto. Isso. E você também. Eu também. Só que eu não brinco comigo ali. Ali é o momento só de... Tá. Humilhar. A minha vida é boa, a minha vida é dura. Eu quero dessa veia um babão sem dentadura. Clica aí no card e vem ver esse trote que tá muito engraçado. A gente ligou pra véia do forró cantando ela. E a véia caiu, hein? Ela quer sacanagem. Clica aí pra você ver.